Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino, sou psicanalista, terapeuta, coaching e sobrevivente de relacionamento com narcisista. Hoje eu venho com o seguinte tema, seis atitudes que narcisistas podem ter quando a gente diz não para eles. Isso mesmo, narcisistas detestam que a gente diga não para eles. E claro, eles têm determinadas atitudes que eu vou citar hoje aqui no vídeo. Caso seja sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, deixem aí o like de vocês para ajudarem o canal a crescer. Caso você queira uma consulta particular comigo, me envie um e-mail para narcisistasemamascara.com. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o curso Relacionamento com Narcisista. Esse curso ele tem cerca de 70 vídeos-aulas. Ele fala tudo sobre o transtorno de personalidade narcisista. Também vem com um bônus gratuito referente às bandeiras vermelhas e como você faz para superar o relacionamento com o narcisista. Além de você participar de um grupo no Telegram, aonde você terá contato diretamente comigo caso você tenha alguma dúvida sobre o conteúdo. Portanto, é um curso imperdível e as vagas elas são limitadas. Bom, pessoas maravilhosas, como eu disse aqui no início do vídeo, narcisistas, eles detestam escutar a palavra não. Eles querem tudo do jeito deles. Eles não se importam com as vítimas, com as pessoas, com a vontade delas, com a necessidade delas e com o que elas querem. O que importa é o que eles querem e tem que ser imediatamente. A gratificação imediata tem que ser na hora que eles querem, naquele momento. Não tem esse negócio de eu não posso ou vou deixar para depois. Porque narcisistas eles transformam o seu não em uma verdadeira guerra. Quem já passou por narcisista sabe muito bem disso, que qualquer não que a gente fale para eles, às vezes porque a gente não tem como, não pode mesmo, é transformado em uma batalha medieval. Isso mesmo. E hoje eu vou citar aqui seis atitudes que narcisistas podem ter quando eles escutam a palavra não. A primeira atitude que o narcisista pode ter é fazer o tratamento de silêncio. Então a vítima, ela disse não para o narcisista. O narcisista pode desaparecer, bloquear a vítima das redes sociais, não falar com a vítima, não receber a vítima, não atender a vítima, ignorar as mensagens, excluir a vítima das redes sociais. Ele pode assim desaparecer no mundo, como ele também pode fazer o tratamento de silêncio presencial, que é ignorar a presença da vítima, não olhar na cara dela, responder em monossílabos, não olhar nos olhos da vítima, não conversar com a vítima como se a vítima não estivesse ao lado dele ou ao lado dela, ignorar completamente a presença dessa vítima. Claro que o tratamento de silêncio, como eu já falei em outros vídeos, é tudo manipulação, para que a vítima da próxima vez não arrisque sequer a pensar em dizer não para o ser das trevas. Então é tudo proposital. Querem um conselho? Aproveite o tratamento de silêncio, infiem o contato zero, saiam desse tipo de relacionamento, porque ninguém merece conviver com pessoas assim. O segundo tipo de atitude que narcisistas podem ter, e é uma atitude muito mais perigosa, é a fúria narcísica. O que é a fúria narcísica? O narcisista entra em surto, ele entra em fúria. E aí ele pode, desde quebrar tudo, te xingar de nomes horríveis, pode até mesmo partir aí para agressão física, ele pode fazer um escândalo, um show, que olha, você vai pensar que aquela pessoa está possuída, que aquela pessoa está incorporada com um espírito trevoso. E o narcisista, ele vai mudar assim completamente, ele vai explodir, ele vai quebrar tudo, ele vai te pegar pelo pescoço, olha, ele vai fazer um inferno. Você vai falar, não, essa pessoa está com o ser das trevas no corpo, mas não, ele é o próprio ser das trevas, né? A gente não pode deixar de dizer a verdade aqui. Eles são os próprios seres das trevas. Então, a hora que ele chegar e tiver essa fúria narcísica, você vai querer sair correndo. E numa dessa, o narcisista, ele pode ter uma fúria narcísica que pode colocar até mesmo a sua vida em risco. Isso acontece muito quando as vítimas, elas querem sair do relacionamento, elas querem ir embora, elas não querem mais vivenciar aquilo. E aí o narcisista, ele pode entrar em uma fúria narcísica que às vezes tem que entrar gente ali no meio e até mesmo a força policial. E sim, um não é suficiente para que o narcisista entre em fúria narcísica. Então, todo cuidado é pouco com esses seres. Não subestime eles. A terceira atitude que narcisistas podem ter são as ameaças. Então, você disse não para o narcisista, ele vai começar a te ameaçar. Desde te deixar, até mesmo encontrar outra pessoa, até mesmo voltar para a ex, até mesmo te reter várias coisas. Ele vai começar a ameaçar de agressões físicas, ameaçar de distanciamento. Ele vai fazer N ameaças, porque eles são desse tipo, eles vivem coagindo e pressionando as vítimas a fazerem o que eles querem. E se o negócio não sai do jeito que eles querem, eles começam com as ameaças. Isso é clássico, gente. Todo narcisista patológico faz ameaças. Todo, todo assim. Não tem um que não faça. Então, eles vão começar a ameaçar. Desde te deixar, como até mesmo acabar com você mesmo. Olha, se você não fizer isso, você vai ver o que eu vou fazer com você. Você vai ver o que eu vou inventar. Você vai ver como eu vou te prejudicar. Então, eles têm esse arsenal de ameaças dentro da gaveta. Que a hora que você disser não, eles vão tirar esse arsenal e vão começar a apresentar para você. Então, se você não fizer, eu vou fazer isso. Se você não fizer, eu vou fazer aquilo. E aí, eles vão transformar tudo num terror psicológico que, olha, você vai ter que ter muita força para resistir. O quarto tipo de atitude que narcisistas podem ter, e eles têm, são as vinganças. Narcisistas, eles são extremamente vingativos. Então, ele vai preparar uma casinha, uma arapuca para você. Pode esperar. Você disse não, você recusou aquilo que ele ou ela queriam naquele momento. Então, pode ter certeza que eles vão se vingar. Mais cedo ou mais tarde, eles vão se vingar de você. Narcisistas, eles são hipercalculistas. Então, pode levar o tempo que for. Eles vão se vingar daquele não que você disse para ele ou para ela. Então, essas vinganças, elas podem vir ali de várias formas. Até mesmo na forma de um descarte. Eles podem começar ali a preparar o seu descarte e o descarte de uma forma desumana e terrível, que é a especialidade deles. Eles não têm compaixão nenhuma. Como eles também podem começar ali a preparar uma a arapuca para você cair, que vai ser muito difícil de você se levantar depois. É como eu falo, eu vejo vítimas esperando narcisistas voltarem. E narcisistas são hipervingativos. E a vítima não consegue perceber que, na maioria das vezes, eles voltam para se vingar. A vítima fica ali parada esperando o Hoover, que é o retorno do narcisista, que é a puxada que o narcisista faz com a vítima, às vezes, para dentro do relacionamento que eles tinham antes. Então, as vítimas acabam se dando mal, exatamente porque não conseguem enxergar essa parte vingativa no narcisista. Uma vez que uma ferida narcísica foi aberta no narcisista, ele vai querer revidar e vai querer se vingar de você. Então, mais uma vez eu alerto aqui. Todo cuidado é pouco com esses seres, porque eles podem preparar uma arapuca que a hora que você perceber, você já está caído, caída lá no fundo do poço. E eles saem dando risada. Tem muita gente que acontece isso, e isso aconteceu comigo também. Por isso que eu estou alertando vocês aqui. Cuidado com a parte vingativa de narcisistas. Cuidado, não subestimem esses seres, porque eles não têm compaixão nenhuma de ninguém. A quinta atitude que narcisistas podem ter, após escritarem um simples não, é sair difamando você. Então, eles vão investir na difamação. Eles vão inventar histórias ao teu respeito, que você vai falar, meu Deus do céu, eu nunca nem pensei em fazer isso. O que dirá? Fazer isso. Mas eles vão inventar coisas assim, cabulosas, cabeludas ao seu respeito, que olha, fora a tropa de macacos voadores e outras pessoas que eles vão colocar contra você. Ou até mesmo para te pressionarem a aceitar as condições do narcisista. Então, eles vão sair por aí difamando você de tudo quanto é forma. E eu falo que as difamações vindas de narcisistas são catastróficas, porque eles inventam coisas, eles batem o pé no chão, eles ensinam de que aquilo é verdade. Que olha, até você conseguir provar que é mentira, você já está com o seu filme mais queimado que carvão. Então, eles investem pesado na difamação. Mesmo a gente fazendo tudo certo, eles já difamam a gente. Você dizer não, falar não para um narcisista, aí você está perdido, você está perdida, porque eles vão sair difamando o seu nome e vai rolar na boca do povo. E eles vão inventar coisas a seu respeito, que você vai falar, meu Deus do céu, nem um sonho, eu nunca pensei em fazer uma coisa dessa. Mas o pior, a maioria das pessoas vão acreditar, porque eles são muito convincentes e eles conseguem transformar uma história mentirosa ou exagerada em verdade. Então, mais uma vez, todo cuidado com eles. É pouco. E a sexta e última atitude que narcisistas podem ter é o vitimismo e o drama. Eles são os reis do drama, como diz a Váquina, né? Então, narcisistas vão fazer aquele dramalhão mexicano, aquele vitimismo, vão te acusar de ingratidão, vão chorar lágrimas de crocodilo, vão ajoelhar no seu pé. Por que não? Como assim não? Eles vão fazer beicinho, vão fazer tipinho, para que você aceite as condições deles. Isso mesmo. Então, eles vão vir com todo aquele vitimismo. Oh, eu fiz tanto por você e agora você não pode fazer isso por mim. E faz aquele dramalhão digno de novela mexicana. E aí você vai se sentir culpada, culpado. E numa dessas, eles acabam te manipulando e conseguindo exatamente aquilo que eles querem. Então, essa é uma arma, sim, que eles utilizam, assim, aos montes, eles utilizam em várias situações, que é o drama e o vitimismo. Eles são os reis do drama, eles são os reis do vitimismo. É como eu falo, são atores. Deviam ganhar o Oscar, né? Deviam estar aí trabalhando em novelas mexicanas, porque eles encenam muito bem o papel de vítima, tá? Eles conseguem fazer isso com uma grande facilidade. E eles vão fazer uma manipulação que até você vai ficar com pena deles e com raiva de si mesmo, de si mesmo, achando que você está sendo arbitrário e maldoso com o coitadinho e com a coitadinha, tá? Então, é tudo manipulação. Eles podem usar o vitimismo para que eles consigam fazer com que você amoleça o seu coração e faça o que eles querem, ainda que isso vá contra qualquer princípio que você tenha ou qualquer possibilidade de fazer aquilo que eles querem. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, deixem aí o like de vocês para ajudarem o canal e o comentário de vocês aqui embaixo. O que vocês acharam do conteúdo de hoje? Você já disse não para o narcisista e ele teve, ou ela, alguma dessas seis atitudes que eu citei aqui no vídeo de hoje? Deixem nos comentários para mim, por favor. Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos. E até logo! Um beijo a todos.